A nossa equipe de reportagem está aqui na rua Machado de Assis, no bairro Industrial. Nesta manhã nós recebemos uma denúncia sobre um cachorro que foi jogado aqui na rua. E o animal está em decomposição. E segundo os moradores aqui, o mau cheiro está insuportável aqui na redondeza. As pessoas não sabem o que fazer, também não sabem quem procurar para tomar providência quanto a isso. Como vocês podem acompanhar aqui, nós estamos bem distantes, porque realmente o animal, o cachorro que foi jogado ali está em decomposição. E realmente o cheiro, o odor aqui é muito forte. Está muito forte mesmo, até quase impossível de ficar aqui perto. Mas a gente quer saber também quem é responsável para poder cobrar uma atitude certa das pessoas. Onde as pessoas devem descartar os seus animais. A gente sabe que o certo seria o que? A população enterrar o seu animal quando ele morre. Mas muitos não têm essa consciência. E acabam descartando, jogando em qualquer lugar pelas ruas aqui da cidade. E acaba prejudicando a população, como aqui na rua Machado de Assis. E aí E aí Obrigado.